O nosso querido Eliezer, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Manuza? Eita, rapaz! Que bom você de volta e nós aqui também com informações da cidade de Timon. Verdade! Vamos falar aqui um pouquinho de Timon, porque Timon tá sim de novidades. E a gente vai começar, antes de você falar das demais novidades que a gente tem, nós vamos trazer uma matéria importantíssima, que eu quero que você me ajude a chamar essa matéria, que é uma matéria que transforma a cidade de Timon. Uma grande obra. Uma grande obra, na verdade, através de uma matéria que foi feita. Gera Esperança, é o Canal da Esperança. Sim, é o Canal da Esperança. O Canal da Esperança, nesta segunda-feira, aqui dentro do Bom Dia, vai mostrar pra você, dentro de todo o Nordeste, do Brasil e do mundo, que Timon é uma cidade que não incha. É uma cidade que cresce e que realmente se preocupa com a sua população. A sociedade de Timon está de parabéns. Com certeza. É uma grande realização que está acontecendo através da gestão da prefeita de Inaí Veloso. Essa população do bairro Pedro Patrício e região sofria há anos com alagamentos, enchentes, situações de transtorno pela falta de drenagem. E, de fato, na prática, uma grande obra está sendo executada. Uma obra que contempla a drenagem, a urbanização e o melhoramento de equipamentos públicos naquela região. Vamos conferir os detalhes. O que era um simples buraco foi virando uma cratera de quase 30 metros de profundidade. Ruas foram tomadas, deixando até de existir. Era esgoto a céu aberto, acúmulo de lixo, mau cheiro, além de moradias que precisaram ser interditadas por risco de desabamento. Foram 20 anos de sofrimento com o grotão do Pedro Patrício. Eu fico em pânico quando está chovendo, eu fico desenqueta, eu abro janela, eu abro porta. Para qualquer momento a gente sair correndo, pelo menos salvar nossas vidas, né? Que é o mais importante. E eu tenho 28 anos e desde quando... Desde a minha infância eu já conheci essa grota, né? O buraco foi só aumentando, aumentando. E a nossa situação aqui com essa grota é bem precária. Hoje o que vemos é a realização do sonho de muitas famílias. A construção do Canal da Esperança. Uma das maiores obras de infraestrutura da Prefeitura de Timon. E vai ser... é um sonho que está se realizando, né? É um benefício que vai servir para toda a população. E eu estou vendo as obras andando. Agora a rua aqui para vir no Pochinha agora está ótimo, graças a Deus. Não vai mais enfrentar a lama que tinha demais da conta. Os recursos para execução deste grandioso projeto, cerca de 10 milhões, foram conquistados pela Prefeita de Nair Veloso, através de emenda parlamentar do então deputado federal Juscelino Filho. Uma obra com essas dimensões requer muito planejamento, pois se trata de um trabalho complexo com implantação de quilômetros de galerias subterrâneas, terraplanagem, pavimentação em blocos de concreto e asfalto, drenagem superficial, enfim, um projeto macro, que beneficiará quatro grandes bairros de Timon. No bairro São Marcos já foram implantados mais de 700 metros de tubulação subterrânea. Foram pavimentadas com blocos as principais vias de acesso, como a Rua 1, Rua H, Rua Projetada, a Rua Palestina e parte da Rua Leste, que em breve será finalizada, assim como a Rua Formosa, ambas com blocos. A Rua do Colégio Militar também foi toda recapeada com asfalto. Além das obras do Canal da Esperança, o bairro São Marcos recebeu asfalto em várias ruas. E em breve a Rua 2 será toda asfaltada. A pracinha foi revitalizada e recebeu a implantação de um playground. O bairro ganhou também uma nova escola, com a reconstrução da escola Irmã Dulce. O Canal da Esperança vai mudar o futuro das pessoas, vai trazer mais vida a cada um dos moradores dessa região. Agora é mudança pra valer. O Canal da Esperança é uma obra muito boa e muito esperada e muito aguardada por toda a população daqui do bairro São Marcos. Estão pegando no serviço e estão fazendo acontecer. Timon, a cidade que a gente ama. Nossa, vai mudar, transformar algo gigante. Já está mudando, Franosa. Já está mudando. Essa obra já está aproximadamente 60% concluída. E no período chuvoso desse ano, algumas ruas que costumavam alagar, algumas casas que costumavam ser invadidas pela água, já não foram mais. Já resolveu grande parte desse problema e a tendência é resolver totalmente. Você sabe o que me chama a atenção numa obra como essa? É a sensibilidade de perceber que nós estamos numa época extremamente quente, já já chega a chuva e precisa correr. E isso é uma sensibilidade que poucas prefeituras têm. Exatamente. Essa responsabilidade de entender que o ano inteiro não vai ser de sol. Vai cair uma chuva. Aproveitar esse momento para acelerar a execução da obra. E vai ter um momento dentro do ano que vai chover. Mas aquele momento que você tem de mais tempo quente, com clima, sol, fazer o que tem que ser feito. Então está de parabéns Timon, que não para de trabalhar. Exatamente. Uma obra que traz esperança e que na prática está em execução. Sim. Agora nós temos também informações de uma outra galeria muito demandada, essa na região do bairro Parque Piauí. Essa galeria passa pela rua 90, também pelas ruas 12 e 17. É uma galeria que está em construção. São 800 metros. Pode mostrar a foto da galeria do Parque Piauí. Vamos dar uma olhadinha. Estou curiosa aqui para ver essa foto. Ela tem 800 metros de extensão, essa galeria. Estão sendo aplicados um milhão e meio de reais de recursos do governo federal, com contrapartida da Prefeitura de Timon. Terminada a galeria, será feita a recomposição da pavimentação poliédrica dessa região. Então, na prática, mais uma demanda sendo atendida. Essa população do Parque Piauí, rua 90, rua 12, rua 17, já esperava essa galeria. Ela tem mais de 800 metros. E a Prefeitura de Timon, através da Secretaria de Infraestrutura, está atendendo essa população também, vamos. Muito importante. A gente tem mais informações ainda? Temos, vamos continuar falando de obras que a Prefeitura de Inaí tem efetivado na prática. E como ela é a Prefeita da Educação, como Timon tem a melhor educação do estado do Maranhão, três novas escolas sendo construídas no município de Timon. Uma para o Residencial Cocás, outra para o Júlio Almeida e outra para o João Emílio Falcão. Três escolas em fase de construção do zero serão entregues totalmente novas pela Prefeita da Educação à população da cidade de Timon. São escolas que foram prometidas na campanha eleitoral e agora estão acontecendo na prática, realizando o sonho de muitos residenciais. Imagine, a população cresce, novos residenciais vão surgindo e aí as mães, os pais responsáveis querem colocar as suas crianças numa creche ou matricular numa série do ensino fundamental. Nesse sentido, a Prefeitura tem trabalhado com êxito entregando esses resultados à população. Não é de hoje. A gente sabe que Timon tem se preocupado bastante relacionado ao ensino e o ensino de qualidade. Porque quando você imagina o município, você fica naquela. Será? Ensino de qualidade. Salas com ar-condicionado, alimentação de qualidade, carteiras que muitas vezes você não encontra em determinadas escolas particulares. Professores valorizados. Demais, demais, demais. Não se tem questionamento por salário de professor em Timon. Existe valor. Existe valor, reconhecimento e o resultado é esse. Melhor e débito do Maranhão. À medida que esses resultados aparecem, novas parcerias tendem a surgir, porque a gestão pública é feita com critérios. Se tem uma região que a educação dá resultado, a tendência é que mais recursos sejam destinados para novos investimentos nessa região que dá certo, que tem tido êxito na apresentação de seus projetos. Então, Timon se destaca nesse sentido entre os 217 municípios do estado do Maranhão. Realmente, um foco muito especial nessa área, que é a base de todas as outras, Vanusa. A educação, ela influencia na saúde, ela influencia em todas as áreas da gestão pública, porque é a base de toda a formação humana. É, de fato, a área que transforma as vidas, que prepara o ser humano e gera oportunidades. Então, por isso, esse foco especial da prefeita de Inaí e sua equipe na área da educação. Muito bom. A gente termina as informações por aqui? Esses são os registros de hoje, mas muitas outras ações estão sendo executadas pela prefeitura. Vocês podem acompanhar o site da prefeitura de Timon, timon.ma.gov.br. Também o Instagram da prefeitura de Timon, com muitas informações, serviços de utilidade pública. As pessoas, às vezes, querem tirar uma dúvida, querem saber o que a prefeitura está fazendo, promovendo eventos, ações para a comunidade. Então, pode seguir também o perfil da prefeitura de Timon, arroba prefeitura de Timon oficial no Instagram. Muito bom. Eliezer, foi um prazer estar com você aqui nesta segunda-feira. Na próxima segunda-feira, eu te espero para a gente continuar falando de Timon, né? Combinado, estaremos sempre aqui. Muito bom. Um abraço todo especial para a prefeita aí em Timon, para toda a sociedade de Timon, que a gente ama muito. São pessoas que eu, particularmente, respeito muito junto com o Eliezer. Então, para a gente é sempre um prazer.